Tudo bem, Magda? Bom, Azeli, como vai? Magda, o que faz a cerimonialista? Resumidamente, nós fazemos todo o planejamento do casamento. Quais são os profissionais envolvidos para que realize esse sonho da mulher? Temos vários profissionais inseridos nesse contexto. Então, podemos citar desde o decorador, a foto, a filmagem, a música de igreja, o DJ que é relacionado à festa, os trajes de padrinhos e madrinhas que nós direcionamos também, roupas de damas. Então, são muitos profissionais envolvidos nesse grande dia. Magda, quando que a noiva te procura? Geralmente, nós trabalhamos com uma agenda hoje bastante lotada. Então, nós temos que pensar que um ano antes não é nada, podemos dizer que não é muito tempo. Então, a noiva procura porque ela já se preocupa em fazer toda a programação do seu casamento e ter profissionais qualificados para esse grande dia. e que, com essa antecedência, ela possa escolher esses profissionais. Como que ela se sente quando te procura? Eu acho que o principal papel da cerimonialista é ela dar segurança aos noivos, ao casal, e para que mostre todo o meu trabalho e ela se sinta segura e priorizando mesmo o evento e o grande dia. O casal sonha junto ou isso é mais da mulher? Realmente, é uma situação que hoje, mesmo nos dias de hoje, ainda a mulher sonha com o grande dia. Então, nós temos casais que caminham juntos ao longo do ano e posso dizer também que nós temos o homem, que é a noiva. Ele realmente vai se preocupar inteiramente com o casamento. Então, são aspectos muito interessantes. Mesmo nos dias atuais, a festa é muito importante para o casal? Com certeza, Roseli. A festa ainda é um complemento da igreja. Então, o casal ainda se sente muito mobilizado e ainda a tendência é que o casal tenha a festa depois da igreja. A recepção, a tão sonhada recepção. E você, na sua opinião, para indicar qual o perfil dos profissionais que você indicaria para estar nesse dia trabalhando com essa noiva? Hoje, eu tenho amigos, circulo nesse meio, mas eu acho que a principal característica seria a idoneidade do profissional, como que ele trabalha, se ele corresponde bem ao que ele realmente indicou, o que consta no contrato. É muito interessante também sempre lembrar que quando eu trabalho com os noivos, eu sempre peço uma cópia do contrato para estar naquele dia verificando se o profissional realmente está trabalhando de acordo com o combinado. Porque é muito notório você contratar uma coisa e ter outra naquele momento. E você vai se queixar para quem? Então, o papel do cerimonialista ainda é exigir, cobrar do buffet, trabalhar junto com decoração, decorador, buffet, foto e filmagem e saber o que foi contratado. E no dia do casamento, você está com a noiva desde as primeiras horas do dia até o final? Como que funciona isso? Não, o meu trabalho realmente é diferente. É um dia que eu deixo a noiva totalmente à vontade. Eu jamais faria uma ligação para uma noiva. Eu só faço em último caso. Então, eu prefiro... O meu trabalho já foi todo direcionado para aquele dia. Eu já fiz várias reuniões. O seu seria o prêmio liminar? Eu mantenho uma reunião com os casais, seja mensalmente, seja cada 15 dias, de acordo com a necessidade de cada casal. Isso é um trabalho. E o dia realmente do casamento, ele é todo dedicado à noiva. O que eu indico? Que ela tenha um dia de noiva, que ela relaxe, que ela aproveite os momentos dela, que ela almoce com o noivo, mas a tarde dela vai ser direcionada para ela. Certo. E eu vou estar cuidando de todos os aspectos do casamento para ela. Eu não vou estar em nenhum momento incomodando-a. Eu vou estar olhando com os olhos dela. Eu vou estar olhando com os olhos dela. As melhores lembranças de sua vida têm que ficar mais do que simplesmente registradas em filme. Tem que se mover com toda a beleza, brilhos, luzes e sorrisos que você vai viver no grande dia. As lágrimas de alegria. Como é lindo vê-las rolando outra vez. Todos os beijos, abraços, parabéns e felicidades de pessoas que amam você e que há muito tempo você não vê. Tudo isso é gostoso demais para ser vivido uma só vez. A Multimagem traz estes momentos e essas músicas para você. Num trabalho harmonioso com técnicas de áudio, vídeo e iluminação. Com uma linguagem de cinema e imagens ao ritmo da música. Multimagem Videoproduções. Conte com a gente. Magda, dá uma dica para a gente. Qual a cor do vestido que a madrinha não deve usar? Então, é um fator muito interessante. A madrinha realmente não pode usar o preto, o bege e o branco. Que são cores que comprometem a noiva. Então, um dos trabalhos do cerimonialista é realmente cuidar dos trajes de padrinhos e madrinhas. E você também passa a lista de presentes, Magda? Eu passo a lista de presentes. Eu gosto, no meu trabalho, eu insiro a confirmação de presença. Eu gosto de, juntamente com o casal, para que eles selecionem quem serão os convidados dele. Isso na hora do convite, de emissão dos convites, os prazos a serem respeitados. Como que ele envia esses convites, a maneira elegante, até o prazo, o limite que ele possa enviar. Quem ele quer para a festa dele. Então, tudo isso eu vou estar trabalhando juntamente com o casal. É um mito dizer que a cerimonialista vai aumentar o orçamento dos noivos, né, Magda? Então, é o contrário. O Cefasa é uma pesquisa para facilitar a vida dos noivos economicamente também. Justamente. É muito contraditório, né? A nossa profissão ainda tem uma certa dificuldade de aceitação junto aos noivos. Mas, é muito interessante lembrar que o cerimonialista, como ele mantém esse contato e esse vínculo com diversos profissionais, ele pode estar pedindo descontos, solicitando prazos, aumentando prazos, fazendo uma pré-reserva para o casal. Então, tudo isso o cerimonialista ajuda. Ele trabalha com o orçamento. Isso é muito interessante. Eu queria que você deixasse um recado nesse novo quadro do Segredos da Mulher, que é o Momento da Noiva. Esse Momento da Noiva ainda é um dia muito especial da mulher, embora estejamos no século XXI, é extremamente importante esse dia. Eu solicito, ou eu conto, que as minhas noivas do próximo ano estejam aqui comigo. Eu adorei conhecer esse novo quadro da Roseli. Achei esse novo quadro direcionado para noivas extremamente interessante. que hoje as noivas, embora as pessoas que não trabalhem com isso, desconheçam. Mas é uma coisa muito presente. Então, eu vou solicitar que as minhas noivas estejam comigo aqui no próximo ano. Maida, obrigado por ter vindo. Eu queria que você deixasse seus contatos. Eu desejo felicidade, sucesso nesse seu quadro, Roseli, novo, que você está iniciando. Você vem aí de um ano, fez um aniversário recente. E o meu telefone para contato é 9977-1422. Eu atendo ainda na minha casa. E eu gosto de uma coisa bem formal com os meus casais de noivos.